Ouvir dizer que ter alguém é relativo, quase normal Ouvir dizer que o amor é universal Mas tudo bem, posso ir além De ação esses de se fazer Prevalecer a alegria contra o mal Porque tudo de certa forma tem Importância maior a outro alguém Ouvir dizer que ter alguém É relativo, quase normal Ouvir dizer que o amor é universal Mas tudo bem, posso ir além De ação esses de se fazer Prevalecer a alegria contra o mal Porque tudo de certa forma tem Importância maior a outro alguém O caminho mais curto é dedicar Sentimento de amor no que se faz Gentileza entre nós Nunca é demais Ouvir dizer que o amor é universal 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 Ouvir dizer que o amor é universal